Olha que show de bola galera, ficou o estribo aqui que instalamos na nova estrada 2015, cabine dupla com três portas, estribo fixado nos pontos originais, sem furos adicionais, é um estribo bem resistente, pode subir, não é um estribo de enfeite, é um estribo que aguenta até uns 80 quilos, numa boa, e eles servem em todas as versões de estrada, estrada dupla, estrada estendida, estrada cabine simples, eles servem em todas as versões, não tem segredo não. A instalação é feita em 45 minutos a uma hora, depende do instalador, mas não tem muito segredo. É isso aí meus queridos, mais um produto instalado aqui na nossa loja, Auto 330 acessórios, que tem tudo para o seu carro e para a sua picape.